Fala galera, quem fala é o Peck, construindo aqui mais um vídeo e dessa vez a gente vai gravar uma tag, né Mike? Sim galera, a gente ganhou uma tag chamada Tente Não Rirmos, diga essa tag. Funciona da seguinte maneira galera, o JV que está aqui do lado, vocês não estão vendo ele, mas ele está aqui, ele vai ficar botando alguns vídeos engraçados que a gente acha na internet, aqueles vídeos de menes, enfim, vídeos engraçados em geral, e a gente não pode rir, por isso que a teck chama Tente Não Rirmos, mas por que a gente não pode rir? A gente vai morrer se a gente rir? Não galera, a gente vai tomar cada um um gole de água bem muito mesmo, pra gente ficar preso no gesto, e eu tenho um convite que ele vai colocar aqui, se a gente tem que segurar o máximo pra morrer, porque se eu não cuspir na cara do Peck. Exatamente, desculpa se a qualidade da imagem não tiver muito boa, do áudio, é o primeiro vlog que a gente tenta gravar desse jeito, então vamos supor, eu vou tomar água, a água fica na minha boca, e se eu der risada eu vou cuspir água na cara do Mike, então eu não posso rir, porque se o Mike der risada ele gospe água na minha cara, ou seja, quem sai consegue prender o riso por maior tempo, galera, isso a gente vai ver agora né moço? Então vamos lá moço, vamos lá, espera aí, bora então, deixa a boca d'água É bom, eu acho que eu vou conseguir nem ficar com a ponta lá, isso tá nois, nem começou né, nem começou, não é, 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 não را bom porque alegria olha, não é, é, tá nois ficou dos Um a zero pra mim, porque o Mac riu primeiro, depois fez ele. Foi só dar risada, mas ele é o primeiro. Eu não vou mostrar mais desse vídeo, não, tá? Vamos começar? Me escuteu isto. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eu não sei, mas ele é um vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Eu aguento 3 segundos. Você canta um vídeo que eu entendo o ano inteiro. Nossa, riu. Eu também comecei o vídeo. Agora eu consegui. Vamos lá, 2x0 pra mim, o Mac riu duas vezes um velho. Melhor de 5? Melhor de 5, galera. Quem a gente ficou o melhor de 5 vezes, galera aí? Nossa. Tô mais moinhado que uma tâmara aqui. Galera, vamos lá. Eu não vou bater no mic. Eu não vou bater no mic. Eu vou bater no mic. Eu vou bater no mic. Eu vou bater no mic, né? Eu vou bater no mic. Eu dou... Ah, meu Deus. Eu não vou bater. Eu fico muito mal, irmão. Eu soube ir pra dentro e um rumo pra dentro. Que que é lá? Ai, meu Deus. Vai atração, velho. Não, eu tô ficando... Vamos lá então. Vamos lá então. Eu ri primeiro nessa, então eu tô 2x1 galera, 2x pro Mike, 1x pra mim. Eu tô agora, obviamente porque o Mike tem a maior pontuação que tá ganhando, não. Na verdade quem tem a maior pontuação ganha, porque quem chegar 5x primeiro, viu 5x. Então perdeu, ok? Então vamos lá que eu vou pra próxima. O galão da água já tá acabando já. Já tá acabando, então o Mike vai tomar o gol e eu também e o Jodavinho vai preparar o próximo vídeo. Pode ir? Uhum. Milu, pode me aproximar de você hein Milu? Mais fácil! Mas por que você não é mais fácil? Mais fácil! Tu quer mais perto filho? Não, eu vou lá e Bilu! 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 O que é isso? Ahahahahaha AHAHAH Jodavinho não me cansatize É só se comparsa É por aí Bilu, hein? O que é isso? Muito bom AHAHAH Jodavinho não me cansatize O que é mesmo? Eu rio primeiro, né, senhor Jardim? Quem riu primeiro? Quem riu primeiro? Pé que riu primeiro. 2x2, galera. 2x2, vai tá virando o jogo. Vamos ganhar, hein? Nossa, eu tô babando aqui tudo. Que trem nojento. Nossa. Isso é um menino no ídolo. É a música da Paula Fernandes. Eu esqueci. Eu quero ser pra você. Alô, iluminando o sol. Quero acordar todo dia. Pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você. Olha, gente, o cara até... Que que é isso, gente? E aí, galera. E o rio primeiro, então... Acabou os vídeos que a gente tinha selecionado pra colocar aqui, então, pra gente fazer um desafio de gente não rio. E eu tomei um banho já. Pô, eu vou mostrar uma extração. Olha aqui, galera. Ela tá mais molhada que o pescador. Não, eu também tô muito molhado. Não sei se dá pra perceber. O canal do Jotavim aqui vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado pra quem viu o vídeo até agora. A gente vai decidir isso aqui como se fosse um empate, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Os vídeos que o Jotavim pegou foram alguns leitórios, alguns memes. Enfim, foi um vídeo geral que ele que pegou mesmo. Ele que reuniu. Baseado porque ele achava que a gente iria rir. E o Jotavim também vai fazer um torneio. Na verdade, um torneio não. Uma espécie de tag igual essa do Tentino River no canal dele. Na descrição do vídeo aqui você pode assistir o canal dele e ver a tag dele também. Que ele vai batalhar. Ele contra o Mike ou ele contra o Jotavim. Sim. Então vamos lá, galera. Assista os canais também e se inscreva também. Aí. Isso aí, galera. Então até o próximo vídeo e tchau. Tchau.